Você vota hoje pra quem? Hoje é Lula 13, em nome da liberdade Em nome da liberdade Então você acha que os princípios da esquerda São bons princípios a ser repassados? São, quem combate a fome, quem combate a desigualdade Tá caminhando o caminho de Cristo Então eu sou cristão, voto na esquerda por esses motivos Você acha que os cristãos então Tá alinhado com a esquerda? Eram pra onde tá, se são cristãos eram, agora se são apenas crentes Não, porque até o diabo É crente, estremece Com relação às pautas, essas pautas defendidas pela esquerda Você acha que tá alinhada com os cristãos? A pauta da esquerda sempre foi defender a fome Diminuir a fome, diminuir a desigualdade Colocar o filho de pobre pra ter uma profissão Isso é a pauta da esquerda Então você é a favor do socialismo? Eu sou, porque iguala as pessoas Você acha que esses países socialistas do mundo inteiro Já tirou a fome, tirou a violência Ele trouxe a igualdade pras pessoas? Qual país socialista tu conhece? Eu conheço praticamente quase todos Eu estudando sobre eles Venezuela, Cuba, China, Coreia Coreia hoje, por exemplo As pessoas não podem sair do país Fala de ditadura Não, eu falei socialismo Socialismo Socialistas Conhece a Noruega? Tu conhece a Noruega? Não, não Pra todo mundo que tem Onde o filho do pobre estuda no mesmo lugar do filho do presidente Na mesma escola, com o mesmo patamato Conhece? Tu conhece a fila? Certo O povo tem que estudar mais um pouquinho Tá, então tu acha que esses países Eles são exemplos pro mundo? A Noruega, a fila não de ação E tu acha que... Socialismo, não tô falando de ditadura não Mas a maioria dos países socialistas hoje tem ditadura Quem diz? É provado? Não, onde? Você não sabe, você nunca viu Tu quer comparar a Venezuela com o Brasil? Não, não, não É, tu colocou aí Como foi que tu viu que a Venezuela se tornou? Com o presidente autoritário Que tem as forças armadas com ele Que aumentou Como que começa o socialismo num país? Escuta, lá na ditadura E ele começou a mudar o Supremo Hoje não tem mais Supremo Sim Entendeu por quê? Tá fazendo a mesma coisa que o nosso tá fazendo Forças armadas querendo mudar o Supremo E querendo impor as coisas pro goela abaixo Então tu acha que o... Eu vou dizer o nome do cidadão do PT Ele voltando vai mudar Vai melhorar o país Eu não acredito que melhore Pelo buraco que nós estamos Mas é uma esperança Quem jogou o país no buraco então foi o Bolsonaro Não, não tô dizendo isso, tô? Não, tô te perguntando Agora quando eu pego e não consigo parar E dizer nenhuma proposta que eu quero pro futuro Ou que eu quero fazer Ou depois de quatro anos de mandato E eu dizer assim Ei, eu ainda vou fazer isso E não botar nada que eu já fiz Porque ele não propôs nada E nem mostrou o que ele já fez Então o Bolsonaro pra você não fez nada? Não, não fez É a opinião, né? Não, é a verdade Me diz uma obra no teu estado Que o Bolsonaro fez No meu estado? Eu vou colocar a ponte do Xambioá Que vai terminar agora Que vai, graças a Deus Mudar a história de muita gente Quantos anos? Meu amigo Vamos dizer que ficou quantos anos aí Pra... Pra sair essa ponte? Levou quantos anos pra fazer? Uma ponte Sim Quatro anos, uma ponte Então tu acha que o socialismo É o bom pra nós? Eu acredito que sim Pronto, é a opinião, beleza É isso aí, ó